Se você já visitou uma praia em férias e gostaria de poder morar nela o ano todo, sabe exatamente como Márcio Misael Matolias, de 48 anos, se sentiu, quando decidiu deixar seu apartamento e morar em tempo integral em sua casa. Um castelo de areia. Nos últimos 22 anos, Matolias viveu aqui, neste bizarro castelo de areia que ele construiu e mantém em uma praia do Rio de Janeiro. Com cerca de 3 metros quadrados, o interior de seus aposentos não é espaçoso. Mas o brasileiro diz que há espaço suficiente para ele e seus pertences. Ele explicou que inicialmente não tinha intenção de desistir de seu apartamento, mas como ele passou mais e mais tempo mantendo seu castelo, decidiu desistir de sua casa e todas as contas que vão junto com ele e fazer um movimento permanente para a praia. Na verdade, a ideia não foi morar aqui. A ideia é isso aqui, foi só para guardar o material e guardar o livro, entendeu? Aí quando chovia, eu sempre fiquei aqui. E quando eu pagava aluguel, uma parte da minha vida eu sempre vivia aqui de qualquer jeito. porque até para me fazer o castelo, deixar ele renovado, bonito, eu tenho que estar aqui. Porque toma muito tempo da minha vida. Não estou reclamando, estou falando que é necessário estar, entendeu? Na maioria dos dias, ele passa horas regando o castelo para evitar que ele desmorone. A cozinha é um fogão simples instalado do lado de fora do castelo. E o banheiro fica do outro lado da rua, em um estabelecimento que cobra para usar o chuveiro. Os turistas posam para fotos com ele e, ocasionalmente, deixam uma pequena doação. Matolias, que não tem filhos, disse que às vezes sente-se solitário. Mas, apesar de tudo, prefere essa vida simples e não convencional. Sem muitas contas para pagar e também as dores de cabeça que a maioria das pessoas tem.